Olá, como vai? Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Monica Villela Grayley. No programa de hoje, chefe da ONU diz que anúncios sobre a pandemia do novo coronavírus não deve causar medo. Você vai saber as dicas da OMS de como se proteger dessa doença. PMA faz alerta após um ano do ciclone Idai em Moçambique. E no final, a crise de gafanhotos que ameaça a África. Mas começamos aqui em Nova Iorque, onde o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu calma após o anúncio de pandemia do novo coronavírus. Para ele, o Mundo Unido pode sim vencer esse surto. Vamos ver? E agora, vamos às dicas do médico brasileiro Jarbas Barbosa, vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde sobre como melhor se proteger do novo coronavírus. Mas é muito importante saber que essa doença, na grande maioria dos casos, é uma doença leve, semelhante a um resfriado, a uma gripe comum. Em algumas pessoas, principalmente pessoas idosas e que têm doenças como hipertensão, diabetes ou câncer, ela pode vir a ter uma forma mais grave de uma pneumonia que vai exigir hospitalização. E que a melhor maneira de prevenir dessa doença é lavar bem as mãos, evitar contato com pessoas doentes e, se tossir ou espirrar, proteger com um lenço descartável, jogar fora o lenço e depois lavar bem as mãos. Se não tiver um lenço descartável, proteger com a parte interna do antebraço. Pois é, é muito importante fazer a prevenção nesses casos. E vamos agora à África. Um ano após a passagem dos ciclones Idai e Kenneth pelo centro de Moçambique, a ajuda do Programa Mundial de Alimentos, PMA, teve de ser reduzida. Alexandre Soares nos conta o porquê. Em fevereiro, a falta de financiamento obrigou o PMA a reduzir pela metade as rações alimentares para 525 mil pessoas na província de Sofala. Se a agência não receber mais fundos em breve, esse apoio será interrompido completamente ainda este mês. A diretora regional do PMA para a África Austral, Lola Castro, disse que os projetos são uma fonte de esperança. Este ano, o PMA precisa de 91 milhões de dólares para implementar todos os projetos de reabilitação. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. E segundo o PMA, a desnutrição aguda está aumentando entre as comunidades afetadas pelo Idai. E encerrando o Destaque ONU News, uma outra crise que não está sendo esquecida, a praga de gafanhotos no leste da África. Eleutério Guevane traz os detalhes. Os custos para lidar com a nuvem de gafanhotos passaram de 76 milhões de dólares em finais de janeiro para as atuais 138 milhões. A promessa de doadores cobre somente 33 milhões de dólares e as necessidades disparam. O PMA revelou que para responder ao impacto dos gafanhotos na segurança alimentar, deve ser investido pelo menos 15 vezes mais do que o valor atual necessário para prevenir a propagação. Em África, os gafanhotos continuam invadindo o leste do continente. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. E você pode saber mais sobre essas e outras notícias na nossa página na internet. O endereço aparece aí na tela para você. E antes de vir aqui para a TV, eu gravei no rádio o Jornal da ONU. Para escutar as notícias de hoje, é só acessar o nosso site. E tudo isso, claro, você pode acompanhar também no seu celular. Para baixar o aplicativo, é fácil e gratuito. Ali estão nossas notícias, entrevistas e vídeos exclusivos. E por hoje é só. Cuide-se onde você estiver. O nosso abraço especial hoje vai para Bruxelas na Bélgica e para Málaga na Malásia. A gente se vê amanhã. Até lá!